Este forno utilizado na queima do material cerâmico tem 210 metros de comprimento. Consome em média 50 milhões de metros cúbicos de gás natural por mês. Um gasto que representa quase 30% do custo total do metro quadrado de piso produzido nesta empresa. O setor ceramista é o segundo maior consumidor de GNL da cadeia produtiva. E por isso, desde 2013, busca junto aos representantes políticos a abertura desse mercado no país. A AspaCer participou da redação inicial do texto original do PL do Gás, que é de 2013. Portanto, desde lá, a associação e a entidade vem fazendo um esforço extraordinário, junto com outras entidades que também pensam no gás natural como instrumento de desenvolvimento econômico e social para o país. O texto tramitou por oito anos no governo federal e teve como relator final na Câmara o deputado pelo Progressistas, Laércio Oliveira, que pela primeira vez depois da aprovação da nova lei do gás, esteve na região de Santa Gertrudes para conhecer o maior polo cerâmico do país. O conjunto de novas regras vai permitir mais competitividade e, assim, reduzir os custos de produção e o preço final para o consumidor do gás natural. A partir da lei já sancionada e já regulamentada, os investimentos começam a chegar da ordem de R$ 60 bilhões por ano para construir toda essa infraestrutura, para que o gás chegue a todos os cantos, com competitividade, mas, acima de tudo, um preço que faça com que a indústria brasileira ressurja, se transforme outra vez para ser competitiva junto ao mercado internacional. A nova lei do gás está em vigor desde junho deste ano e, de acordo com o Ministério de Minas e Energia, os primeiros resultados devem aparecer em breve. A expectativa é que em um ano sejam gerados R$ 60 bilhões em novas oportunidades de negócios. Mas o impacto maior, aquele esperado no bolso do consumidor, vai demorar um pouco mais e deve acontecer daqui a cinco anos. A dona de casa vai ter o benefício do botijão de gás mais barato. A estimativa é que seja reduzida em 40%. Então, os produtos que formam a cesta básica, os produtos que a gente consome na nossa casa, também serão reduzidos. Em função do aumento da concorrência que a nova lei do gás vai proporcionar a todos os brasileiros.